E fala, gente linda! Tudo bem com vocês? Bora aprender a fazer, gente, um franguinho frito delicioso, super fácil de fazer, tipo de receitinha que eu sei que vocês amam, tá? Não esqueça, meus amores, de curtir esse vídeo, deixar um comentário e ativar o sininho pra você não perder nenhuma novidade, tá ok? Então, sem mais delongas, bora começar! Bom, meus amores, eu tenho aqui um peito de frango, você vai cortar assim, ó, em tirinhas, tá ok? Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou acrescentar uma colher de sopa de mostarda, uma colherzinha, gente, de sopa de vinagre, ou pode ser limão, e um pouquinho de sal. Vamos misturar bem. E vamos reservar. Deixar marinar, gente, mais ou menos, por uns 10 minutinhos. Bom, meus amores, aqui eu tenho uma xícara de chá de farinha de trigo, vou acrescentar meia colher de chá de açúcar, uma colher de chá de sal, meia colher de chá de pimenta do reino, uma colher de chá de coral, dois ovos, vamos dar uma batidinha aqui assim, ó, uma xícara de chá de leite, e vamos misturar bem. Feito essa misturinha, meus amores, vamos espalhar aqui por cima do nosso peito de frango, e vamos dar uma misturada. Olha, meus amores, o que vamos fazer agora? Você vai pegar, tá vendo aqui, ó, um por um, e passar na farinha de trigo. Ó, desse jeito. E vamos colocar aqui no prato. Olha o quente, meus amores, vamos, então, fritar aos poucos, tá? Até ficarem bem douradinho. E parece só escorrer e colocar no papel toalha. E, meus amores, esse foi o resultado de hoje, dessa receita topzera. Peguem pra fazer na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado, tá bom? Então, é isso, gente linda. Vou ficando por aqui com essa gostosura. Façam na casa de vocês, tiram aquela foto linda, maravilhosa, marquem nas redes sociais com a hashtag Tatá Pereira, que eu vou amar ir lá conferir, tá, minha gente? Mega beijo, fiquem com Deus, e até a próxima. Eu vou ficando, gente, com essa gostosura aqui. Olha isso. Nossa, pro limãozinho, pro limãozinho, né, gente? Ó. Hum. Nossa, muito bem. E aí, gente.